MÚSICA É GILA, GILA, GILVÊSANTO NÃO 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 Trocou por completo os olhos a Bertongan, Samuel Lino com uma finalização sublime, deixando o Vácoa Dimas, pregado a relevado Eduardo Gonçalves É o GIL de facto de gala, de facto uma jogada rapidíssima da bolinha entre Samuel Lino e Padrinho Samuel Lino a receber a internar-se ali na grande área com uma ginga afasta Bertongan e depois acaba por atirar para o lado que Vlaco Odimos não imaginava guarda-redes do Benfica já se pensava atirar para o lado do posto esquerdo, mas com grande calma o jogador do Gil, Samuel Lino a atirar a bola devagarinho a formular a ação ofensiva Terceiro canto da partida para os homens de Ricardo Soares está o homem da bola parada Padrinho a equipa do Gil coloca cinco homens na grande área ficam quatro fora desta há atenção a Padrinho a bola batida vai junto à baliza capseamento a bola não entra 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 e golo para dentro a Boriânia é Gil é Gil é Gil é Gil Vicente tão simples como um dos seus dados GOOOOOOOL do Gil Vicente agora sim pronuncia-se o Tribunal da Luz dobra vantagem o Gil cabeceamento de Aburiânia Eduardo Gonçalves é de facto espantosa a equipa do Gil Vicente sempre muito serena cruzamentos e passos com conta, peso e medida desta vez para o interior da grande área é de notar também que andou ali aos papéis os homens da zona recuada do Benfica e a Aburiânia ali tranquilamente a atirar a bola para o fundo da rede 2-0 faz sensação o Gil Vicente no Estádio da Luz Atenção Libertou para Lázaro vai acelerar para a zona central do terreno tentando a diagonal e oblicuar a ser obrigado a atrasar a bola para Julian Weigl e este para João Mário vai libertar na esquerda para Rafa prolongamento da grande área vai puxar a bola para pé direito cruzamento da grande área Gonçalo para dentro marco Benfica marca Donzalo Ramos gol do Benfica do Benfica do Sport Lisboa e Benfica há vida há oxigênio há jugo prova e fica com a cabeçada monumental do Gonçalo Ramos Eduardo uma grande cabeçada de Gonçalo Ramos corresponder muito bem ao cruzamento que lhe chegou por Rafael na esquerda Gonçalo elevou-se ali nos céus e com a rotação perfeita a cabecear de forma letal ao posto esquerdo do guarda-redes Andro não pôde fazer nada bem se estirou mas a bola foi muito chegada ao posto esquerdo e o Benfica com um sopro de vida na derradeira hora desta partida hoje o símbolo do Benfica não